Caio, tudo aconteceu no final da noite, madrugada desta terça-feira. O roubo teve início numa drogaria na cidade de Itu. Uma pessoa, um cliente, teve o seu carro roubado. Ele deu entrada em Indaiatuba, começa uma perseguição. O veículo acaba batendo na avenida Bernardino Bonavita. Uma pessoa é presa, trazida para a delegacia e autuada em flagrante. Você acompanha a matéria completa daqui a pouquinho, dentro do programa do Rubinho. Com imagens dele, Nenê, Rubinho Queiroz, para o JTV.